PORRADÃO Todo mundo vai ficar legal, libera geral, vai dançar pra valer Esse swing que é bom demais, quanto mais se faz, dá vontade de fazer Todo mundo vai ficar legal, libera geral, vai dançar pra valer Esse swing que é bom demais, quanto mais se faz, dá vontade de fazer De fazer amor, se você gostar, eu vou te ensinar Música Bote a mãozinha na cabeça, dê uma mexidinha subi e desça Se ligue na coreografia, depois é só bater palminhas Bote a mãozinha na cabeça, dê uma mexidinha subi e desça Se ligue na coreografia, depois é só bater palminhas Se ligue então, se ligue, se ligue então, se ligue Se ligue então, se ligue, olha o porradão, se ligue Se liga então, se liga, se liga então, se liga, se liga então, se liga Olha o porradão, se liga e vem, mexe, mexe, mexe Vem, vem, vem que dá vontade E fazer amor, se você gostar Eu vou te ensinar, coloca a mãozinha na cabeça Dê uma mexidinha subideça, se liga na coreografia Depois é só bater palminhas Bote a mãozinha na cabeça Dê uma mexidinha subideça Se liga na coreografia Depois é só bater palminhas Se liga então, se liga, se liga, se liga, se liga, então se liga Olha o porradão, se liga Se ligue então, se ligue Olha pra querer se ligue